Boa tarde, bom dia, boa noite. Pra você que está assistindo agora mais um vídeo do canal Amor por Peixes Aquarismo. Hoje a gente veio aqui nessa lagoa. Aí ó, ó quanto peixe pulando. Essa lagoa que eu venho sempre aqui fazer minhas pescarias. Pescaria de vara, de redinha, peneira. Aqui ó, já fiz uma pescaria de peneira. Já peguei bastante barrigudinho. Vem mais de perto aqui, pra gostar. Peguei bastante barrigudinho. Vazaram tudo ali já. Pelo buraco aqui da peneira, como tinha visto. Mas beleza. Tinha pegado um filhote de jacundá, vazou. Mas tá aqui ó. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Gup selvagem. Barrigudinho são grandinhos. Pega bastante aqui ó. Ó. Quanto barrigudinho. Caiu um pra fora. Eu pego e solto eles aqui ó. Vamos passar mais uma vez pra ver o que pega. Eu peguei uma piaba e o barrigudinho. Olha. Cabinha. Eu uso isso aqui que é mais fácil para pegar esses barrigudinhos porque barrigudinhos são difíceis de pegar. Então você passa e pega. Vamos passar mais uma vez aqui ó. Essas prantinhas eu levo para soltar onde eu tenho minhas traídas porque elas gostam de ficar escondidas. A gente vai pegar esse barriguinho. Ah! Bem, ele já vai pegar esse barriguinho já. Deva mais claro. Eu pego uma coisa melhor. Aqui, olha. Ele é um quilhote de jacundá. Olha ele aqui. É um peixe bonito. Ele tem esse olhinho no rabo aqui, olha. Focou bem nele. E tem uns gulpes selvagens também que vêm. Beleza, pessoal? Essa foi a pesca de peneira na lagoa aqui. Quem gostou do vídeo, curte. Se inscreve no canal aí. E é isso. Falou!